Preciso tanto de arranjar uma mulher Já estou ficando amarelo, não posso morrer donzelo e eu preciso me casar Já fui na rua do amor, mas não gosto de favor, isso aí não é direito Não me canso de esperar enquanto eu não me casar Eu tô aí do mesmo jeito, mas tô zerinho, zerinho O tempo passa e eu me perco na fumaça e desse jeito não vai dar Já estou ficando amarelo, não posso morrer donzelo e eu preciso me casar No dia do meu casamento, quero tudo cem por cento do jeitinho que eu quero Vou querer toque de sino, botinão do bico fino e eu vou de terno amarelo Mas vou zerinho, zerinho O tempo passa e eu me perco na fumaça e desse jeito não vai dar Já estou ficando amarelo, não posso morrer donzelo e eu preciso me casar Preciso tanto de arranjar uma mulher, eu sei lá porque que é que até hoje não consegui E isso aí não é direito, ainda estou do mesmo jeito, do jeitinho que eu nasci Tô zerinho, zerinho O tempo passa e eu me perco na fumaça e desse jeito não vai dar Já estou ficando amarelo, não posso morrer donzelo e eu preciso me casar Mas estou zerinho, zerinho Continuo zerinho, zerinho Mas estou zerinho, zerinho